Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está a jurubeba pessoal. Existem várias espécies de jurubeba e hoje nós iremos falar dos benefícios da jurubeba. Ela é ótima para a gente fazer um refogado ou fazer uma conserva também com a jurubeba, mas muitas pessoas ainda não sabem do seu valor medicinal porque ele é ótimo. Tem a jurubeba com a flor roxinha e tem a jurubeba com esta flor aqui branquinha pessoal. Ela é ótima para a saúde, é importante que ela se produza aqui em quase todo o território brasileiro e você pode tanto fazer a conserva desta jurubeba para fins alimentícios e também para a sua saúde. Ela protege nos problemas gastrointestinal, ela também ajuda a proteger o nosso fígado. A jurubeba também pessoal, você pode fazer o chá da folha dela, diz que é muito bom para quem tem zumbido nos ouvidos pessoal. É ótima a jurubeba. Também ela ajuda a eliminar as toxinas do nosso organismo. Então ela também é depurativa. Também combate os vírus e também ajuda a sarar ferimentos. O seu sabor, ele é bem amargo, mas o que ele traz de benefício para a nossa saúde são inúmeros benefícios pessoal. Espero que vocês possam gostar do nosso vídeo, ver aí quantos benefícios tem a jurubeba. Inscrever em nosso canal, vendo que está forte, está quase levando eu com a jurubeba e tudo aqui. Estamos aqui no relento, aqui no tempo, gravando este vídeo para vocês com muito prazer. Espero que vocês possam gostar, inscrever em nosso canal e seguir a nossa playlist de ervas medicinais aí. Eu já vou até colher algumas jurubebas destas para fazer um refogado. Como fazer o refogado? Eu uso dar uma batida nela com o martelinho e quebrar ela. Ela tem que estar mais tenra, assim, mais novinha. E depois a gente doura um pouquinho de alho no óleo e refoga ela, joga um pouquinho de água e os temperinhos e deixa cozinhar. E ela estará pronta para a nossa alimentação. Mas é bom colher as mais novinhas aqui. Pessoal, até o próximo vídeo com vocês. Um abraço a todos. Siga o nosso canal. Para nós é um prazer ter você seguindo o canal e seguindo as nossas receitas, compartilhando os nossos vídeos. E um abraço a todos.